Eu nunca pensei em ser professor até que eu me tornei um professor. Quando eu entrei na universidade, eu entrei num curso de licenciatura, mas eu não pensava em trabalhar com a docência. Eu queria estar na universidade, eu achava que era importante naquele momento eu fazer uma graduação, mas o que eu queria era trabalhar com música, mas num certo momento quando eu percebi que a coisa da música não ia dar certo, que não ia funcionar, eu não ia conseguir viver daquilo, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar com a docência e foi a minha primeira experiência com a sala de aula que me fez entender que eu era capaz de fazer aquele trabalho e que eu podia de fato viver daquilo. Eu estava no sexto período do curso na graduação e apareceu uma oportunidade que era uma parceria da Universidade Federal do Maranhão com a Universidade Estadual do Maranhão. As duas universidades fizeram um projeto de oferecer para estudantes da rede pública aulas no estilo de um cursinho preparatório para o vestibular e quem ia dar aula eram estudantes de licenciaturas a partir do sexto período. Eu participei dessa eleição, passei e aí comecei a dar aula nesse projeto e foi a primeira vez que eu tive esse contato direto com a sala de aula, ali eu percebi que eu dava conta de fazer aquele trabalho, que eu podia de fato fazer aquilo e aí comecei a me ver de fato como professor e entender que aquela era uma profissão razoável dentro daquilo que eu conseguia de fato fazer. É curioso isso porque quando eu digo que eu não imaginava trabalhar com a docência, é porque eu sempre tive a impressão de que a gente se prepara para trabalhar com alguma coisa, que a gente se organiza para isso. E no meu caso eu acabei me tornando professor por uma circunstância, apesar de, claro, o fato de eu ter entrado na universidade, uma licenciatura, acabou contribuindo para que esse caminho ocorresse dessa forma. Então não foi uma coisa completamente casual, escolhas minhas me levaram para esse trabalho da docência, mas não era algo que eu de fato imaginava fazer, não era algo que eu sonhava em fazer, nunca tinha pensado em mim como um professor, como alguém que ia trabalhar em sala de aula. Mas apesar de eu nunca ter sonhado em trabalhar com a docência, ter me imaginado como professor, o trabalho de sala de aula é algo que acabou se tornando natural porque, bem ou mal, a maior parte das pessoas teve alguma experiência na sala de aula. Você conheceu professores, você esteve em uma sala de aula como estudante, aí você fica imaginando o que é ser um bom professor, como é que um professor se comporta, como é que ele deveria avaliar. E a gente acaba se tornando professor também por meio dessas experiências que a gente teve como estudante. Claro que tem outras coisas no ofício da docência, tem o preparo para trabalhar, tem didática, tem formas de pensar avaliação, tem estratégias de ensino, tem o próprio conhecimento mais técnico daquilo que você vai ensinar, que sem isso você não consegue, obviamente, ensinar nada. Mas boa parte, eu acho que é essa reflexão sobre o que é ser professor. Claro que a gente está num mundo que vem mudando e a própria ideia de um professor, a ideia de uma aula, a ideia dessa relação de estudante que aprende e professor que ensina, ela vai se modificando e eu acho que isso é positivo, mas a gente sempre vai ter, de alguma forma, uma referência dessa perspectiva do que é aprender. E a essência, talvez, para mim, do meu trabalho é isso, é facilitar, é criar condições para que as pessoas possam aprender. Infelizmente, eu não consigo ter sempre essa noção de que esse trabalho é bem feito, de que ele alcança as pessoas da maneira como ele deveria, porque eu acho que das coisas mais complexas que existem na docência, a mais complexa de todas, a mais angustiante de todas é você não saber se aquilo que você faz, de fato, dá resultado. Algumas pessoas acreditam que conseguem identificar isso, e eu não consigo, mas isso não faz com que eu ache que o meu trabalho não valha a pena, mas torna ele, para sempre, uma incógnita.